Com apenas 11 anos, Marcelo, filho de Ivete Sangalo, revelou pela primeira vez publicamente que está interessado romanticamente. Em uma brincadeira do aplicativo TikTok, Marcelo respondeu alguns questionamentos, como comida preferida e altura. Ao ser questionado sobre interesse amoroso, o filho da cantora não hesitou e revelou que alguém que tem o nome que começa com a letra P ganhou seu coração. Ainda no vídeo, Marcelo fez questão de se declarar para a mãe e afirmou que Ivete é sua cantora favorita.